Olá, meu nome é Fábio e eu faço parte da equipe da Biblioteca da Pática de Cultura do Parque Belém. E hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo de nossas atividades online do mês de setembro. E nesse mês de setembro, nós estamos trabalhando em nossa programação o tema Os mundos que habitam em nós. Esse tema é como um convite para que nós possamos nos reconectarmos, conectarmos com as diferentes ancestralidades, memórias e narrativas que formam a nossa identidade enquanto seres únicos, mas também enquanto corpo coletivo. E em 19 de setembro, celebra-se o Dia Nacional do Teatro. E hoje eu preparei esse vídeo para falar um pouco sobre o TEM, o Teatro Experimental do Negro. E contar a história do TEM é contar também a história de um dos seus principais criadores, que foi a Abdias do Nascimento. Essas duas narrativas, a do criador e a da criatura, elas se misturam, se entrecruzam, se fundem. Mas quem foi a Abdias do Nascimento? Eu vou falar um pouquinho sobre quem foi a Abdias do Nascimento para contextualizar o que foi o TEM, a criação do Teatro Experimental do Negro. Abdias do Nascimento, ele foi ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras. Abdias do Nascimento, ele dedicou-se inteiro à luta contra o racismo. Ele combateu em múltiplas frentes, valorizando, para valorizar a cultura africana e recuperar a autoestima do negro. Bem como para desmentir a noção de que no Brasil se vivia, na época, uma democracia racial. E Abdias, ele é muito grande, a história do Abdias, das suas lutas, de quem foi Abdias, essa persona Abdias, é muito grande para se falar rapidinho sobre ele. Então, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo, com algumas sites de referência, para quem quiser conhecer mais sobre a história do Abdias no Nascimento. Em nossa biblioteca, nós temos alguns títulos disponíveis de livros escritos por Abdias, e também que falam sobre a história do Abdias, tanto no nosso acervo físico, enquanto na nossa plataforma de letra digital Árvore Livros. Bem, e sobre o Teatro Experimental do Negro, ele foi fundado em 13 de outubro de 1944, lá no Rio de Janeiro, por iniciativa de Abdias no Nascimento, e também com apoio de amigos e intelectuais brasileiros. A proposta de ação da Companhia do Tem era de reabilitar e valorizar socialmente a herança cultural, a identidade e a dignidade do afro-brasileiro, por meio da educação, da cultura, da arte, e também para a criação de uma nova dramaturgia que valorizasse o negro. foi vendo a encenação de uma peça chamada O Imperador Jones, em Lima, no Peru, onde o elenco da peça era formado apenas por atores brancos com o rosto pintado de preto. Foi aí que Abdias no Nascimento começou a pensar no que viria já a ser o teatro experimental do negro. O texto, que foi escrito por Eudine O'Neill, ele foi encenado na estreia do Teatro Experimental do Negro, em 1945, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a direção do Abdias. O dele foi a primeira companhia que foi desenvolvida e criada para a inclusão dos afrodescendentes no Brasil. Afinal, foi também lá que nomes como Léa Garcia, Ruth de Souza, Milton Gonçalves, que são grandes atores, que têm uma representatividade negra nas artes cênicas, ganharam a primeira oportunidade de mostrar para que vieram, para mostrar o seu trabalho enquanto atores. De 1944 a 1961, a companhia ensinou textos estrangeiros de destaques e propiciou a criação de uma dramaturgia própria que valorizasse a cultura afro-brasileira. O Tey também teve um papel político muito forte. Ele atuou além dos palcos. Ele foi além dos palcos para o seu trabalho. Ele promoveu cursos de alfabetização, debates, e também fez o seu próprio jornal, que se chamava O Quilombo, e que oferecia também, dentro da proposta da criação no Teatro Experimental do Negro, ele também oferecia apoio psicológico para as pessoas negras. O Tey também levou essa luta, a luta antirracista, também a constituinte de 1946 e influenciou com o seu trabalho a proposição da lei Afonso Arinos, que foi a primeira legislação voltada para coibir o racismo no Brasil. E isso é importante trazer essa... A importância desse vídeo de hoje foi para trazer um pouquinho da história, do que é e foi o Teatro Experimental do Negro, para as pessoas compreenderem a construção da importância da valorização da arte também quanto expressão para as lutas do cotidiano, as lutas sociais do cotidiano. Eu vou deixar, ao final desse vídeo, algumas imagens, algumas peças do Tey em Imagem, do Teatro Experimental do Negro em Imagens, para que vocês conheçam algumas das produções e alguns atores que fizeram parte dessa grande companhia teatral, o Teatro Experimental do Negro. Eu agradeço a todos por chegarem comigo até o fim desse vídeo, espero que vocês tenham curtido, e é isso. Até a próxima! Os mais velhos dizem que um dia, cansado da solidão do poder, Zambiapungo, o ser supremo dos cultos angolo-congoleses, foi tomado pela tristeza e cogitou desistir da criação do mundo. Os ínqueses e seus filhos resolveram alegrá-lo para que a criação não fosse interrompida. Katendê, o senhor da medicina da floresta, macerou as folhas e preparou um banho para refrescar Zambi. Saratempo criou as estações do ano, o calor do verão, os dias a menos do outono, o frio do inverno e as floradas da primavera. Matamba, a dona do balé espantoso dos relâmpagos, foi a próxima a tentar alegrar o pai maior. Fungi trouxe as crianças que começaram a dar cambalhotas e subir nas árvores. Angorô inventou o arco-íris depois da chuvarada. Gongobira coloriu os rios com peixes coloridos. Dandalunda mostrou a força das cachoeiras. Mutalambô caçou um pássaro gigante com a sua destreza de flecheiro. Pincosi forjou ferramentas diversas. Limaringanga preparou um cortejo de pombas, cabras e caramujos. Zambi agradeceu o esforço dos índices, mas continuou triste. Finalmente restava Zazie.